Vamos arrumar uma TV hoje, TCL 55 P8M, fica no vídeo aí, com este defeito aqui ó, liga, liga ó, não aparece nada, a tela fica clara, você vê que fica com a tela lavada, tem ó, você pode ver que os LED tá acendendo, os LED tá acendendo, ó, isso significa a parte branca que você tá vendo quando eu bato a mão levemente aqui ó, que os LED tá funcionando, tá? Então não é os LED, é defeito na tela, tá pessoal? Fica aí que a gente vai descobrir esse defeito aí hoje, logo após a vinheta. Está no ar, conserta sereno, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e fique por dentro das novidades deste canal. Então agora pessoal, agora eu vou soltar aqui esses parafusos aqui, certinho aqui. Sempre olha ó, como é que vocês tiraram o parafuso, essa aqui no caso tá sem o pé, ela é colocada na parede, ela tá com suporte parede, né? Mas se ela tiver o pé, tem que tirar o pé também. Aqui tirar os parafusos, eu já tirei bastante aqui, por lá, pro vídeo, acelerar um pouquinho o vídeo, pra não ficar muito longo, né? Então vamos, já deixei só um pouco os parafusos aqui pra tirar. Só pra explicar pra vocês. Aí pessoal, aqui foi tirado os parafusos tudo. Aí agora no levantar, muito cuidado, tem um parafuso aqui também, tem que tirar os parafusos que tem aqui, tá? Tem um aqui ó, aí vocês vão levantar devagar, só um pouquinho, ó, e aí vocês vão soltar, ó, tá vendo ó, no cabo, não puxa de uma vez pra cima, que vocês vão quebrar os conectores aqui, ó. Na placa principal, ó, tem um cabo, os cabos aqui ó, tem um cabo dos alto-falantes, este branco, este vermelho e o do painel de controle. Por quê? Agora dá pra levantar, porque fica tudo aqui ó, tá vendo ó, o painel de controle onde é que fica, ó, tá bom? Então vocês tem que tirar todos esses detalhes aí. Aí pessoal, agora chegando até onde já precisa trabalhar, fica no vídeo aí. Então pessoal, aqui essa TV aberta, que é o seguinte, é o painel de controle dela, onde liga aqui, ó, o sensor, ó, ou liga manualmente, ou pro sensor, fica aqui, fica grudado aqui. E aí você tem que, é esse fio aqui ó, tem que colocar ele aqui ó. Se você colocar ele assim, dá pra você arrumar a TV com ele ligado aqui ó, conectado aqui, só que fica atrapalhando, né, você trabalhar. Então se você quiser, você pode deixar só isso aqui conectado assim, normal, que você vai trabalhar com ele solto assim. Só que faz o risco de você fazer uma mudança brusca aqui, quebrar esse conector. Então, o que eu sugiro é tirar. Dá um trabalhinho pra tirar, mas é bom, é mais fácil, tá? Fica mais seguro, dá trabalhinho pra tirar, mas é mais seguro pra evitar de acontecer um acidente aí, danificar a placa aí desnecessariamente, ó. É tirar aqui ó, o conector ó, lá encaixado aqui ó, dá um trabalhinho pra se tirar, ó. Dá um trabalho, tem que puxar certinho, ó, ó, e aí tirou, ó, tá vendo? Aqui é o painelzinho de controle, ó, a gente vai ligar. Agora, alto-falante, essas coisas eu não vou usar agora. Então, eu tiro agora essa aqui pra parte aqui, e fica aqui só com, com a nossa chavinha aqui ó, o sensor do controle remoto ou, o liga e desliga aqui, ok? Conectar aqui ó, Conectar ele aqui, pra poder disparar a nossa placa pra gente fazer a nosso, o nosso conserto aqui, ok? Beleza? Então tá aqui a nossa placa já instalada. Vou aproximar a câmera aqui. Pessoal, este defeito não é na placa fonte, não é na placa principal, não é no cabo flat, não é nos flat cables aqui, dos cabezinhos flats aqui, e nem na placa T com com T de tatu. Não é defeito na placa T com. Este defeito, pessoal, é na tela display, mais precisamente, nas placas V com, com V de vida, V com, ó. Aqui nós temos duas placas, uma do meu lado esquerdo, e uma do meu lado direito, ok? Então o defeito é aqui, este defeito da tela que vocês viram ali, é a tela tá em curto. Alguma parte de um conectores aqui, alguns capacitorzinhos, algum circuito integrado aqui, tá em curto. Ou mais precisamente, no chipzinho que tem aqui ó, entre a placa V com, e a placa display. Tem um chip aqui, e se ele tiver com defeito queimado, queima aqueles picos, fica aqueles riscos, e dá curto, e não deixa a placa ligar. O que acontece, a placa T com, entende que tem alguma coisa em curto, desativa a imagem, e a placa principal, não manda imagem. Manda para a placa T com, mas a placa T com, entende que tem alguma coisa em curto, na tela, e ela corta na hora o vídeo aí, tá bom? Fica no vídeo que a gente vai trabalhar aí, tá? Na placa V com, tá? Com V de vida. Então, como eu disse pessoal, esse defeito aqui é na tela, ou você tem a peça aqui, para você consertar, essa placa V com aqui, que eu acho muito difícil, tem muito vídeo na internet, dizendo que o pessoal conserta, mas nunca vi ninguém mostrando, e dando, e mostrando que deu certo, entendeu? Aqui então, até hoje, o que eu consegui resolver, nessas telas pessoal, são paliativos, tá? O que que é? Um conserto provisório, pode durar semana, semana, semanas, mês, meses, ano, ou não, o nome já tá paliativo, pode durar, meses, ou não, ok? Beleza? Então, o que acontece? A gente tem, se você ligar ela aqui agora, vou conectar aqui o cabo dela aqui, vou conectar aqui na energia, é, e vou ligar aqui a luzinha aqui, tá vendo? ó lá, vamos ligar aqui, ó lá, tá vendo aqui, acendeu a luz aqui, agora eu vou ligar aqui, ó, apertei, agora, ó, ele vai acionar aqui os LEDs, bem devagarinho, os LEDs estão acesos lá, e a tela, vou ligar aqui pra vocês, ó, a tela, ó, tá toda, nada, toda, toda assim, só, só, só com a parte que eu disse pra vocês, ó, a parte que tá com os LEDs acesos, os LEDs estão acesos, ó, vocês tão vendo, é que tô batendo o dedo, ó, o LED estão acesos, então, o que acontece, a placa TECON, achou alguma coisa em curto aqui, e ela não tá mandando imagem, mas você fala, Nilton, pode ser defeito na placa TECON, pode ser também nela, mas aqui, ó, ela tem aqui, ó, um fusistor, que é um fusível, bem aqui, basta você medir, que você já vai saber que ela, vou desligar aqui da tomada, vou fazer uma medição, é, é, pra você tirar essa dúvida aí, fica no vídeo, bem aqui nessa placa TECON, com T de tatu, tem uma peça chamada F1, que é um fusível, tipo um fusível SMD, é um fusistor, tá, vou aproximar a câmera, pra vocês verem bem aqui, tá, bem aqui nesse lado aqui, ó, tá do meu lado direito, bem aqui perto do cabo flat, tá, vou aproximar a câmera, ó, você vai pegar o multímetro, seu aí vai colocar na escala de diodo, ou de bip, ó, que é na escala de diodo, tá bom, vai colocar aqui, ó, na escala de diodo, você está dando pra ver aí, mas é na escala de diodo, ok, beleza, e aí vocês vão ver, se ela vai dar corrente, se ela der corrente, vai dar um bip assim, quer ver, ó, beleza, agora, eu vou colocar lá, bem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui está o fusistor, ó, aqui é o fusível, ó, vamos ver aqui, ó, ela tem que dar um bip, se ela não der bip, aí tá rompido, aí é só pegar e trocar esse fusistor aqui, mas aqui, ó, tá passando, ó, vou aproximar mais perto, para vocês verem, então, ó, vou pegar lá no fusistor, lá, ó, então, tá bom, quer dizer o que, placa tecão, tá bom, agora eu vou fazer outro teste, para vocês terem certeza, que a placa tecão, tá bom, e ao mesmo tempo, eu vou saber, qual lado da tela, tá com defeito, tá bom, deixa eu voltar a câmera, para o lugar dela aqui, então, ó, para a gente matar mais a charada da placa tecão, porque às vezes, está drenando, mas a placa tecão também está com defeito, vamos lá, é fácil, ó, aqui, ó, eu tenho, você tem aqui o meu lado direito, e aqui você tem o meu lado esquerdo, eu vou tirar aqui, ó, tá, o do lado esquerdo, tá, desse lado esquerdo aqui, ó, vou soltar bem aqui, ó, solta aqui esse cabo flat aqui, ó, tá, beleza, aí agora, vamos testar, para ver se vai dar, a gente vai tirar um, vai olhar, e vai colocar, vai tirar o outro, ok, beleza, vamos lá, se vai permanecer, ou se vai aparecer, pelo menos o logotipo, agora eu vou ligar na tomada, liguei na tomada aqui, e vamos pegar aqui, nosso painel de controle, que já vai acender a luzinha aqui, e vamos, ligá-lo, ó lá, já ligou, agora vamos levantar aqui, para ver se vai, se a, se vai dar imagem, ó lá, não deu imagem, ó, continua o LED branco, tá, aí agora, o que que a gente vai fazer, a gente vai voltar, o cabo flat, do lado esquerdo, da placa TECON, e soltar o do lado direito, tá bom, vou colocar aqui, soltei da tomada aqui, vou tirar da tomada, tem que ser todo desligado, tá, pessoal, tirei da tomada, aí agora, eu vou ligar, vou conectar, voltar de volta aqui, o cabo do meu lado esquerdo, que é esse lado aqui, ó, do meu lado esquerdo, ó, beleza, e vou soltar do meu lado direito, ó lá, soltei do meu lado direito, tá vendo lá, beleza, agora eu vou ligar novamente, colocar na tomada aqui, conectar certinho, e agora, vamos, ligar aqui, já vai ver se aparece o logotipo, se não aparecer nada, pessoal, a placa TECON tá bichada, tá, vamos lá, ó lá, vou ligar, ó, liguei, agora vamos levantar, olha lá, olha aí, pessoal, ó, meu lado esquerdo, viu, apareceu aqui, TCL, TCL, vocês estão vendo aí, não sei se estão vendo no vídeo aí, TCL, aí o que acontece, ó, começou até a entrar em sistema de Android ali, beleza, então, o meu lado esquerdo, tá bom, e o meu lado direito, tá ruim, tá, e, o que que acontece, placa TECON está bom, placa fonte, tá boa, placa principal, tá bom, placa TECON, esse tá bom, com T de tatu, o defeito é na tela display, mas precisamente na placa VECON, tá, ou naquelas, naqueles cabufletes que tem um chipzinho, ok, agora vamos começar a fazer a manutenção, ó, ó, lado direito está solto, o defeito é nesta VECON aqui, ó, do meu lado direito, tá, o lado esquerdo está bom, tanto que está até conectado, ó, agora eu vou fazer o que, pessoal, vou tirar aqui da tomada, eu vou tentar aqui, pessoal, tirar o curto, como eu não tenho peça para consertar aqui, o defeito não é nesses capacitorzinhos aqui, ó, se for, a gente poderia trocar, é meio difícil, mas pode trocar, o defeito é nesses cabinfletes aqui, ou é neste aqui, ou é neste, ou é nesse, ou naquele lá, tá, é, é um tão pequeno curto, o que eu vou tentar aqui é simular, para a placa VECON, que o curto, não há mais o curto, entendeu, a tela fica um pouquinho, não fica 100%, fica aí uns 80%, porém, vai dar para ele usar, e aí eu vou ensinar como é que eu vou tirar este curto aqui, detalhe, pessoal, é paliativo, pode durar semana, semanas, mês, meses, ou ano, ou não, mas para quem já perdeu a TV, não tem condição de comprar uma outra agora, dá para aguentar mais um tempo, eu vou fazer um paliativo aí, tá, eu vou ensinar o que eu vou fazer, tá, fica no vídeo aí, para tirar este curso, pessoal, eu vou precisar de uma tesoura, uma fita isolante, ou uma fita crepe, quanto mais fininha, melhor é, para as fitas durex, mais fininha, quanto mais fina, melhor é, tá bom, vamos precisar de uma tampa, de uma caneta, como medida da espessura, que a gente vai cortar a fita, tá, e vamos precisar de um pincel, para marcar, quando você descobrir o curto, como é que você vai diminuir, a tela, para tirar os riscos, para ficar mais nítido possível, ok, como eu disse, 100% não fica, fica uns 80%, mas dá para usar, é um paliativo, ok, nem toda TV consegue, se você fazer todo esse processo aqui, não der certo, desse lado direito, você pode tentar do lado esquerdo, tá, se não der, é só outra TV, ou se você levar alguém, que alguém consiga arrumar isso aqui, beleza, então fica aí no vídeo, vamos começar a fazer, o nosso trabalho, primeiramente pessoal, pegar a tampa da caneta, pega a fita isolante, tira uma parte dela, pega a tampa da caneta, como eu disse, você vai começar pela largura aqui, do bico da tampa da caneta, dessa parte aqui, tá vendo, você vai pegar aqui, como medida, tá vendo, aí você vai cortar com a tesoura, nesta medida aqui, depois que você descobriu o curto, aí você vai diminuindo, o tamanho desta fita, ó, tá vendo lá, ó, ó, ó o tamanho da fita aqui, tá vendo lá, ó, beleza, pelo tamanho da tampa da caneta lá, ó, então aqui já tá cortado aqui, o nosso tamanho, ó, o tamanho da pontinha da caneta, tá vendo lá, e aí depois, eu vou, que eu achar aqui o curto, aí eu começo a diminuindo, diminuir o tamanho dela, pra ela ficar mais nítida possível, tá bom, aqui dá pra cortar umas três vezes ainda, tá bom, ou já corta ela no meio aqui, usa só uma fitinha dessa aqui, mas essa aqui é o começo, tá, por ela, tá, então vamos colocar aqui, nosso tesouro pra lá, nosso pincel, nossa fita isolante, aí essa fitinha aqui, a gente vai pegar, pessoal, ó, você pode começar, ó, começa sempre, pessoal, da sua direita, pra esquerda, tá vendo, eu vou pegar aqui, ó, no cabo direito, no cabo flat do lado direito, do meu lado direito, mas vou começar da direita pra esquerda, tá, você começa aqui, ó, você vai colocando, pega aqui, tá vendo, você mostra, vou aproximar mais pra perto, aqui, ó lá, ó, vou pegar aqui, ó, e vou colocar bem aqui, ó, nessa beiradinha aqui, ó, bem na beiradinha do começo aqui, ó, vou tampar as trilhas, vou colocar de novo, a fita crepe, ou a fita durex, quanto mais fina, melhor é pra encaixar, a fita isolante, dá um certo trabalhinho, mas eu já tenho uma certa prática, né, aí beleza, mas se não, você pode ir muito cuidar, pra você não quebrar o cabo flat, tá, pessoal, tem que evitar de ficar mexendo, pra lá e pra cá, ó, então olha onde eu isolei, bem aqui, tá vendo, aí agora o que acontece, agora eu vou ligar na tomada, e vou ver como é que tá, ver se já melhorou a imagem, 100%, pelo menos 100%, não, pelo uns 80%, já liguei na tomada, vamos lá, ó, vou ligar, e vou levantar aqui, vamos ver se a imagem já apareceu, não, ó, ó, não apareceu, ficou lavada, porque agora tá todos os dois cabos conectados, tá vendo, o lado direito e o lado esquerdo, e o lado esquerdo a gente colocou aqui, então não curto, não é aqui ainda, vou continuar vindo aqui, da direita pra esquerda, tá vendo, beleza, então eu vou aproximar de novo aí, deixa eu desligar aqui da tomada, como eu disse, tudo desligado, desconectei, agora eu vou aproximar aqui, olha aí, agora eu vou soltar, e vou tirar a fitinha aqui, que agora eu sei que não é aqui, então eu vou tirar ela, e colocar ela mais pra cá, tá vendo, então eu vou tirar ela aqui, ó, e vou trazê-la mais pra cá, ó, trazer ela mais aqui, ó, até eu achar o gomo aqui, tá vendo, ó, ó lá, ó, 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 olha lá, agora eu vou colocar de novo lá, ó, pode ver, vai vir mais pra cá, vamos lá, que a hora que eu achar o curto, pessoal, é a hora que eu começo a estreitar a fita, tá, a largura da fita, vamos lá, vou ligar de novo, bora lá, deixa eu melhorar agora, aproximar melhor a tela, quer ir lá, olha lá, ó, aí, vamos ligar aqui na tomada, conectamos, pegar aqui, e esperar acender aqui, já acendeu aqui, agora eu vou ligar e levantar aqui, pra ver se a gente já achou o curto aqui, vamos lá, beleza, liguei, e já vou levantar aqui, bora ver, olha lá, pessoal, olha lá, ó o resultado aqui, a tela completa, ó, T, C, L, ó, beleza, ó, descobrimos o curto, então, o que que, ó lá, vai abrir tudo, agora vamos esperar pra ver se vai abrir aí, ó, a parte, ó lá, do Android, tá vendo lá, parte do Android, abri, vamos ver se vai abrir tudinho aí, pera só um pouquinho, compensa ficar até o final do vídeo, pessoal, pra vocês verem um detalhe, não é que toda TV vai resolver com isso, mas já é uma dica, tá bom, pessoal, vou deixar, pessoal, no rodapé deste vídeo, vários links de outras marcas de TV, ó, já abriu, que eu consegui resolver, ó, com uma fita, tá, de outras marcas, eu vou deixar, um espalhativo que eu resolvi, tá, teve umas que voltou, teve outras que até hoje não voltou, teve outras que, escrito meu fez, não deu certo, teve umas que escrito meu fez, deu certo, então, até hoje usando, ok, agora, vou desligar novamente, e agora, o que que eu vou fazer, pessoal, eu vou encurtar, vou afinar, porque agora, o que acontece, agora eu já sei, que é neste ponto, tá, aí agora é a hora do pincel, como eu sei que é neste ponto, o que que eu faço? Agora eu faço o risquinho, pra mim saber que é daqui pra cá, tá, ó, ó, fiz um risquinho aqui, e outro aqui, vou aproximar mais a câmera, pra vocês verem, olha aí, ó, aonde que eu fiz o risquinho, aqui, ó, ó, eu vou trabalhar, agora, é neste meio, vou, vou, vou pegar essa fita aqui, agora tá fora da tomada lá, vou tirar ela aqui, ó, e agora eu vou tirar ela aqui, pra vocês verem, ó, vai ficar o risco, ó lá, vou tirar ela dali, ó, ó lá o risco, ó, beleza? Então agora eu já, eu já sei que é aquele lugarzinho, que eu vou trabalhar, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar essa fita, vou cortar ela no meio, mais fininha, ó, mais fininha, no meio, e aí vou colocar, mais pra lá, mais pra cá, no meio, desse risquinho, mais pra lá, lá bem estreitinho, até a hora que melhorar o máximo, o máximo que puder, 100%, como eu disse, não vai ficar a imagem, vai ficar com uns pequenos, piques, uns risquinhos assim, porém, vai voltar a funcionar sem curto, ok? Bora lá, que eu tô tirando o curto da placa V com, com V de vida, não é a placa T com, com T de tatu, ok? Fica no vídeo aí. Agora eu vou cortá-la no meio, certinho aqui, ó, ó, tá vendo? Ó, eu vou usar essa parte fininha aqui, ó, tá, ó, cortei no meio certinho, aí agora eu vou diminuir, vou procurar colocar no em cima do curto, certinho, pra ver se tira menor de risco possível, ok? Fica no vídeo aí. Aí, pessoal, agora com a parte fininha, aí, ó, eu posso colocar mais pra lá, mais pra cá, vou colocar no meio, pra ver se eu consigo já tirar o risco no meio, senão eu coloco mais pra lá, mais pra cá, mas eu sei que eu tenho que trabalhar nesta guia, ou mais pra lá, ou mais pra cá, ou mais pra cá. tem escrito meu que fez com a fita larga, da largura da caneta, e não precisou cortar, mas o certo aqui é, quanto melhor, quanto melhor, se essa aqui ficou com muito risco, então eu vou tentar diminuir o pouco de risco, o máximo de risco possível. Colocar bem no meio certinho aqui, ó, ó, pra ver se eu consigo tirar o máximo que eu puder, ó. Ó lá, colocar bem no meio certinho aqui, me ver se vai dar certo lá. Ó lá, ó. Beleza? Cortei bem fininho aqui, ó, no meio, depois eu vou mais pra lá, mas pra cá vai depender da situação, ó lá, ó. Beleza? Agora eu vou colocar de volta. Então, ó, vamos lá ver, vamos ver agora, ó lá, ó. Vamos ver, a fitinha tá bem fininha, ó. Vamos colocar lá de novo agora, cabo desconectado, tudo certinho, agora vamos conectar aqui o nosso cabo flat lá do direito aqui certinho, com a nossa fitinha que a gente deixou ela mais fina agora, né? Deixou ela mais estreita. E agora vamos ligar. Ligar na tomada, e eu vou aproximar agora melhor a imagem aqui. Bom, agora vamos ligar na tomada aqui. Opa! Ligar, vamos esperar aqui pra aceder a nossa, vizinho do nosso pau, por isso que é bom tirar, vai ficar fácil pra você trabalhar, pessoal. Mas se você não conseguir tirar, você agora falou, conecta a tampa, mas cuida pra não machucar o cabo aqui, tá? Que aí a tampa pesa, né? Mas aqui ficou fácil, ficou uma plaquinha pequena. Agora eu vou ligar, ó. Vamos ligar e já vamos levantar pra gente ver se abriu agora. Olha lá, pessoal, como ficou aí, ó. Ficou mais nítida possível, ó. Olha só, pessoal. Deu certo, tá? Aí o que acontece? Melhor do que isso não fica. Eu vou mostrar aqui que tem uma listinha aqui, bem nessa parte que não é escrito TCL aqui, ó. Tem uma listinha embaixo. Ó, é claro que ela tá de ponta cabeça aqui, tá? TCL, ó. Quando é que tá escrito TCL, ó, aqui, ó. Uma pequena risquinha bem aqui embaixo. Daqui a pouco vai mostrar, ó lá, ó. Tá vendo aqui? Uma risquinha aqui, ó. Mas, ó, com a TV que não tava funcionando nada, como eu disse, espalha ativa e pode durar dias, meses, semanas e até ano, tá? Tá ok, pessoal? Agora, ó, olha lá, ó. Vou mostrar de novo a risca aqui pra vocês verem. Ó aqui, ó. Uma pequena risca aqui, ó. Mas isso aqui é o de menos. Ó aqui, ó. Então não ficou 100%. Ficou, igual ali, ó. Tá vendo lá, ó. Ficou, é... 80%. Aí agora, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou fechar ela certinho pra gente virar. Vou colocar a tampa de volta pra gente testar ela agora. Então, ó, pessoal, ó. Na minha aqui, deu certo aqui do meu lado direito. Tá? Logo aqui no cantinho aqui, bem na beiradinha desse lado aqui, deu certo, tá bom, pessoal? Do meu lado direito, ok? Do direito pra esquerda, tá? Da direita pra esquerda, tá? Da minha direita pra esquerda. Eu comecei aqui, depois fui aqui, deu certo, tá vendo? É só seguir passo a passo pessoal. Se não der de um lado, faz no outro. Se não der, faz do outro, tá? Você tem que descobrir primeiro, levar passo a passo. Descobrir qual lado tá o defeito. Pra vocês trabalharem na parte da VECOM, ok? Fica no vídeo aí. Que eu vou fechar essa TV pra gente testar ela bem. Agora eu vou tirar aqui o nosso painelzinho de controle e voltar pro lugarzinho dele lá. Onde ele tava aqui, certinho. É só observar, pessoal, do jeito que vocês tiram, pra vocês colocaram do jeito que vocês tiraram. e não tem erro, ok? Só observar, do jeito que vocês tiraram. Preciso colocar de volta no mesmo lugar. Beleza? Vou colocar aqui certinho e já volto aí. Então, agora tá aí. Agora é só conectar tudo certinho aqui. Pra conectar os cabos aqui de volta. Cada um no seu devido lugar. Fechar e parafusar aí. Já volta aí. Aí, pessoal, agora já tá no jeito aqui agora. Agora vamos virar ela aqui. Vamos ligar aqui. Ela aqui pra gente virar. Vai ficar meio a imagem ponta cabeça, porque eu vou virar ela assim, ó, pra lá, ó. Tá? Depois eu viro ela certinho pra gente finalizar o vídeo. Vamos lá. Vou ligar aqui agora. Beleza? Olha lá aí. Já apareceu o logotipo. Abri certinho. TCL tá o contrato. Tá de ponta cabeça, né? Aqui que a... A parte certa. Tá escrito TCL. Bem aqui, ó. Aí, ó. Beleza? Vou virar ela aqui. Vou virar ela. Quando ela liga aqui, vou virar ela certinho aqui pra gente. Beleza? Opa! Aí, isso. Agora a imagem vai ficar do lado certo. Aí, ó. Prontinho, pessoal. Agora é só desligar ela aqui pra nós levantar ela aqui pra nós encerrar o nosso vídeo. Beleza? Aí, pessoal. Deixa um like pra gente aí. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Beleza? Tá? Compartilha com os amigos. Vou deixar no link deste vídeo vários vídeos. Vários links, pessoal. De outros vídeos. É... Com... Olha aí. Vou ligar agora. Vou deixar aqui vários links, tá? De outros vídeos, de outras marcas de televisão que eu fiz espalhativo e deu certo, tá? Beleza, pessoal? Como eu disse, ela não ficou 60%. Vou explicar aqui pra vocês, ó. Bem aqui embaixo, aqui, ó. Ficou um risquinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ficou um risquinho. E, às vezes, fica alguns risquinhos também, assim. Mas nada que atrapalhe. Pra uma TV que tava parada, né? Você pode comprar uma nova e deixar essa como uma segunda TV, né? Uma TV... É de reserva, né? Coloca lá no seu quarto, na edícula, na cozinha, né? Ó. Beleza, ó. Deixa eu pegar o controle aqui. Vamos aqui. Buscar aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o risco embaixo que vocês vão ver do que eu estou falando. Como eu disse, a TV não ficou 100%. Mas dá pra assistir tranquilo, tá? Tá? E vocês estão vendo, ó. Aqui embaixo, ó. Peça bem atenção. Aqui embaixo, ó. Ficou um risquinho. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá, uns risquinhos aqui, ó. Tá vendo? Mas só embaixo. Bem aqui onde é que é TCL, ó. Tá vendo? Que foi exatamente onde tá o curto. Lá o pix que tá queimado, ó. Mas fora isso, ó. Funcionou que é uma beleza, ó. Puxar aqui. Agora não. Agora não. Aí vamos colocar aqui. Aí, ó. Esse aqui é um shorts aí. Beleza? Carregando aí o... Deixa eu baixar aqui esse volume aqui. Baixei aqui o volume. Não dá problema direitos atorais, né? Então, ó. Vocês viram que ficaram risquinho, tá, pessoal? Então não tô enganando ninguém, tá, pessoal? Ficar 100% não fica, tá, pessoal? Mas é um paliativo aqui. Na minha TV aqui deu certo. TV de clientes meu já deu certo. De inscrito meu deu certo. Mas como eu disse, cada caso depende aí da TV. Do tipo que tá danificada a sua TV aí. Mas aqui deu certo. Nesta marca e modelo aqui. Tá bom, pessoal? Ficar aqui, ó. Deixa um like pra gente. Inscreve no canal, tá, pessoal? Valeu? Valeu, pessoal? Tá? Tchau, tchau aí. Valeu, hein? Valeu, pessoal. Muito obrigado pra você que chegou até o final deste vídeo. Em breve, estaremos de volta com mais novidades. Aí, ó, canal de com certa serena. Já vai deixando o like aí, ó, velho. E se inscrevendo aí, ó. E aí E aí E aí